Como aplicar o perfume corretamente? Nesse vídeo de dicas de aplicação por aqui no Homem Cheiroso, Timê, eu separei quatro coisas que vocês precisam se ligar na hora de borrifar uma fragrância. Até pra parar de usar errado os seus perfumes e não desperdiçá-los, né? Então, bora comigo nessa? Mas antes, deixa eu apresentar por aqui, né? Se você não me conhece ainda, fala Timê, tudo certo com vocês? Eu sou o Coloral, fundador aqui do Homem Cheiroso, perfumes masculinos e ponto final. O novo canal do Coloral. Eu, sem mais apresentações, vamos já para a nossa primeira dica pra você usar o seu perfume corretamente. Essa é uma gafe que muita gente comete no dia a dia. Quando você borrifar o seu perfume, não esfregue a pele. Pois é, eu tô ligado que você faz isso aqui, ó. Vai lá, passa o perfume e na hora já faz. Hum, eu sei o que você faz, eu sei o que você faz. Para com isso, irmão! Vamos lá, se você borrifa o perfume nos punhos, por exemplo, esfrega logo depois, como eu acabei de fazer por aqui, basicamente você provoca um atrito ali na pele e faz com que a fragrância dure menos. Simples assim, você mata a performance do perfume. Então, tá na hora de parar, né? Deixa a fragrância agir naturalmente, ser absorvida pela pele. E o cheiro vai durar bem mais, vai fixar muito mais em você, combinado? E ótimo, eu tenho uma dica plus nesse sentido por aqui, tá? Se você, por exemplo, trabalha no computador ali no dia a dia, né? E fica ali o dia inteiro, ó, digitando com os punhos apoiados. Com essa região de baixo do punho apoiada na mesa, você vai também provocar bastante atrito por aqui, principalmente com o notebook na mesa, etc, etc, etc. Então, tem uma outra dica bem legal. Em vez de você borrifar apenas o perfume na parte de baixo do seu punho, nesse sentido por aqui, você também pode borrifar o perfume nessa região, ó, que vai ter muito menos atrito ao longo do dia, ok? Fechado, time? Segundo lugar, quais áreas você deve aplicar o seu perfume? Bom, time, tem muita gente falando sobre isso, tem muito conteúdo, né? Relacionado às áreas do corpo, etc, etc, etc. Mas eu acho que vale aqui passar um pouquinho da minha experiência de aplicação. Todas que eu já testei, e pode acreditar, eu já testei no meu corpo inteiro por aqui, as regiões do corpo que mais funcionaram pra mim, são essas que eu vou passar pra vocês. Pescoço, então eu geralmente dou três borrifadas aqui, ó. Uma nessa cá, uma na parte da frente, uma do outro lado. Próximo também aqui, ó, desta parte, ó, de trás da orelha. Outro ponto, na nuca. Sim, eu sempre fecho o colar, como eu gosto de falar por aqui, time. Eu aprendi isso com o meu amigo Júnior Barreiros, um abraço pra ele. Aplicar o perfume na nuca é legal pra você deixar rastro por onde você passa. Outro lugar importante, né? Claro, sem camisa, nos ombros, então dou uma borrifada em cada ombro e também uma no peitoral. Por que eu gosto de aplicar nos ombros e também nessa região aqui frontal do peitoral? Porque isso passa pra roupa, né, ao longo do dia. Perfume fixa ainda melhor na camisa ou na camiseta, ok? Outro ponto, isso aqui, ó, dobra do braço, time. Sim, eu sempre dou uma borrifadinha, uma de cada lado, porque isso aqui marca demais. Marca bem. E também os punhos, né, eu finalizo por aqui, nesta região, ok? Tende a ajudar na projeção da fragrância. Show! Essas são as regiões que mais funcionam pra mim, tá? Em questão de performance do perfume. Aquela testada, vê se funciona legal pra você também, essas dicas que eu acabei de passar. E, ó, você não precisa borrifar em todas essas áreas, em todas essas regiões do corpo de uma vez, juntas. Não! Você pode escolher duas ou três delas. Vai testando, vai testando. Vê o que funciona melhor. Pô, borrifando o pescoço por aqui, fixou legal. As pessoas me elogiaram. Eu me senti realmente muito bem. No punho funcionou bem. Aqui na dobra do braço funcionou melhor ainda. Ah, no peitoral e nos ombros não ficou tão legal assim. Vai testando. Show! Mas tem alguma explicação técnica, colorau? Por que você escolhe, né? Por que você borrifa o perfume nessas regiões que você acabou de compartilhar? Pescoço, dobra do braço, peitoral, ombro, etc, etc, etc. Vamos lá. Pelo que eu sei, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já estudei, Timé. Essas regiões por aqui possuem uma corrente sanguínea mais intensa. Então elas tendem a fazer com que o perfume se sobressaia na pele. Mas você também pode borrifar o seu perfume em outras regiões do seu corpo, que sejam, entre aspas, um pouco mais frias, não tão quentes. Pra você ficar realmente cheiroso num contexto geral, tá bom? Como eu disse, vá testando. Vai experimentando e descubra o que faz mais sentido pra você. Terceiro lugar, uma pergunta que eu sempre recebo no Homem Cheiroso, lá no Macho Moda também, etc, etc, etc. E aí, colorau, pode borrifar o perfume na roupa? Poder, pode tudo, né, Timé? A gente pode fazer tudo, mas... Passar o perfume direto na roupa, como eu acabei de fazer por aqui, pode não ser tão aconselhável assim. Uma, porque existem tecidos que podem ser danificados com isso. Pois é, as tramas e fibras de determinados tecidos, principalmente mais sensíveis, podem não estar preparadas, podem não se dar muito bem com a solução de um perfume. Eu vou falar por mim, Timé, geralmente eu borrifo o perfume na roupa no dia a dia, tá? Mas com essas camisetas por aqui, por exemplo, de algodão, tá? Alguma coisa que eu sei que é 100% algodão, que é um tecido realmente mais estruturado, algo de qualidade. E nunca tive problema contar isso, tá bom? Mas fica o registro que não é algo aconselhável dependendo do tecido. Outra coisa importante, que isso eu tomo muito cuidado no dia a dia, roupas claras podem até manchar dependendo do perfume. Pois é, a concentração do líquido. Olha só, olho aberto com isso também. Você já deve ter percebido, né? Mesmo alguns frascos sendo mais escuros e tudo mais, alguns outros são mais transparentes, como esse por aqui. E algumas, alguns líquidos, algumas fragrâncias, você olha pra ela e ela realmente tem uma coloração diferente. Você consegue ver que tem uma concentração diferente. Então isso pode sim dar uma manchadinha nas suas roupas mais claras. Cuidado! Agora, sabendo tudo isso, sabendo todas essas dicas, essas considerações, fica ao seu critério, borrifar ou não nas suas roupas. Comentem por aqui, Timmy. Aproveitem que a gente tá no meio do vídeo por ali e eu quero saber de vocês. Vocês borrifam ou não o perfume na roupa? Vocês já tiveram alguma experiência negativa quando fizeram isso? Já mancharam alguma peça? Alguma camiseta? Alguma camisa já se desfez? O tecido ficou zoado porque vocês borifaram a fragrância? Comentem, Timmy. Quero saber a experiência de vocês. E aproveitando o gancho, antes de ir pra nossa próxima dica, vocês já conhecem a Pocket Parfut, Timmy? Sim, sim, sim. É uma marca nacional de perfumes contratipos masculinos. Os caras têm mais de 70 opções de perfumes inspirados em fragrâncias importadas renomadas, desejadas e caras. Sim! Nos perfumes da Pocket, você vai encontrar similaridade muito alta. Realmente, os perfumes são muito similares com os importados e também preço justo, preço baixo, tá? Deixa eu não falar justo. Vamos falar que é baixo mesmo, porque é baixo mesmo. A partir de R$19,90, você já encontra frascos dos perfumes da Pocket, ok? Por exemplo, o Had, né? Que é muito, muito, muito próximo ao Savage. Ou então, o Luar, que se parece com o nosso Bar de Jarela. Pois é! Então, bora conhecer a Pocket Parfut, Timmy? E suas grandes opções de perfumes contratipos masculinos? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Passem por aí e aproveitem o cupom desconto. Porque se os perfumes da Pocket já são em conta, já são barato, usando o cupom MASHOMODA, MASHOMODA, você tem desconto. Você paga ainda mais barato. Bora, Timmy? Link e cupom aqui na descrição. Bora conhecer a Pocket Parfut. E também, vamos pra nossa quarta dica por aqui, pra borrifar o seu perfume corretamente. Parar de errar ao usar as suas fragrâncias. Como eu disse na segunda dica, conheça o poder do seu perfume. Pois é. Cuidado ao você fazer isso aqui, ó. Tomar banho de perfume. Cuidado com isso, irmão. O cara quer ficar cheiroso, aí dá 20, 30 borrifadas de um perfume bomba atômica no corpo. E em vez de se tornar um homem cheiroso de respeito, que vai ser elogiado pelas outras pessoas, ele se torna o perfumadão do rolê, pelo lado negativo da coisa. Ninguém vai conseguir ficar perto de você. Para com isso. Então, ó, é legal se você ainda não conhece, não tem experiência de usabilidade com algum perfume, e vai usá-lo pela primeira vez, dá umas duas borrifadas. Sente a fragrância, sente qual é a intensidade do perfume. Sente como ele performa na sua pele, como ele reage com a sua pele. Vai sentindo, vai testando, pra você não incomodar as outras pessoas. E também, pra você não incomodar, você mesmo, né? E outra coisa, também tem o contrário, né, Timê? Às vezes você tem um perfume mais intimista, mais leve, mais suave, e não sabe disso. Aí o cara vai lá, dá duas borrifadinhas, e dá 10 minutos e não sente mais a fragrância, tá ligado? Fala assim, porra, não tô mais sentindo nada, não tô sentindo perfume, eu comprei água de chuchu. Não. Às vezes você só não borrifou o suficiente. Então, pô, umas 5 ou 6 borrifadas, ou dependendo do perfume, né? Umas 8, 9 ou 10, enfim. Nessas horas, uma coisa muito legal também, é você pegar feedback das pessoas que estão ao seu redor. Perguntar, de fato, se elas estão sentindo você perfumado, se estão sentindo o perfume no seu corpo. Porque vai chegar uma hora, isso vai acontecer com você, se você usar a mesma fragrância, por exemplo, né, mais ali na sua rotina, você vai acostumar com aquele cheiro. Isso se chama acomodação olfativa. Então, você vai ficar não tão sensível, né, àquela fragrância. E começa a borrifar mais e mais e mais pra realmente sentir o perfume. Mas isso pode ser um engano, isso pode ser perigoso. E você pode estar acostumado, mas as outras pessoas, não. Então, é isso, time. Tá combinado? As 4 dicas pra você usar, borrifar os seus perfumes corretamente, pra eles terem mais performance, pra eles durarem mais na pele de vocês. Vamos recapitular as 4 dicas. Primeiro lugar, não esfregar a pele depois que você borrifa o perfume no corpo. Segundo lugar, nós conhecemos as principais regiões pra você passar o seu perfume, certo? Terceiro lugar, a gente entendeu se pode ou não pode borrifar o perfume na roupa. E quarto lugar, a gente agora tem ciência de que a gente precisa conhecer o poder do perfume que a gente tem em mãos. Correto, Timé? Deixa aí nos comentários qual dessas 4 dicas você já aplica no dia a dia. Você já tá fazendo ali, já tá alinhado com isso. Ou então, qual das 4 dicas você ainda não conhecia e vai começar a fazer, vai começar a aplicar a partir de agora. Bora, Timé? E bora se inscrever aqui no Homem Cheiroso também. Rumo a 20 mil inscritos. Vamos lá? Conto com vocês, Timé. Estamos chegando nos 13 mil. Então, bora que bora, bora que bora. Vamos fazer essa força pro canal chegar em 20 mil inscritos antes de completar 4 meses. Será que a gente consegue? Partiu, Timé? Se inscrevam, ativem as notificações, deixem aquele like aqui embaixo no vídeo que é sempre muito importante pro canal estar crescendo. Até o próximo vídeo por aqui. Lembrando que as redes sociais do Homem Cheiroso estão aqui em cima. Então, temos o Instagram, temos o TikTok, muito conteúdo por lá toda semana. Aqui do lado, outros dois vídeos pra vocês assistirem também. Tá bom, Timé? Então, bora pra cá, bora pra lá. E a gente se vê por aqui no canal sempre, toda semana, pelo menos duas ou três vezes. Pois é. Valeu, Timé! E eu fui!